Sinal de que ninguém quer mais esse modelo, Dona Gilçada, que a senhora implantou em Dias d'Ávila. César Augusto, cadê você? Eu estou no Jardim Futurama 1, na rua Getúlio Vargas, e o abandono aqui, terrível. Olha a situação, como vivem os moradores do Jardim Futurama. Abandono completo. Eu pergunto à administração, durante 7 anos e 10 meses, onde estava a administração que não olhou para o Jardim Futurama? O Jardim Futurama está abandonado. Eu vou mostrar para você agora a lama, o esgoto a céu aberto, não tem saneamento básico. Aqui não passa carro de lixo, aqui não existe coleta de lixo. As luzes, as lâmpadas dos postes, todas apagadas. Eu não sei como é que os moradores conseguem sobreviver aqui no Jardim Futurama. Eu pergunto, é essa administração que tem de continuar? É esse trabalho que não pode parar? Eu vou mostrar agora a situação aqui. Olha o esgoto. Vamos andando? Olha o esgoto a céu aberto aí, olha a situação da rua. Olha o esgoto, lama, trazendo aí doenças. Ratos, aqui os moradores reclamando aqui, que tem muitos ratos, muitas cobras. Olha como está aqui, agora eu vou mostrar esse lixo aqui. Olha o lixo, olha a situação, aqui não tem. Mostra só esse lixo aqui. Mostra aí a situação, olha a situação aqui. Vou mostrar pra você aqui, a situação aqui. Olha aqui, o lixo. A situação aqui no Jardim Futurama. Abandono total. Cadê os vereadores? Cadê os vereadores que fiscalizam? Cadê a gestão atual? É esse trabalho que tem de continuar. Abandono no Jardim Futurama. A cidade de Dias Dávila, Jardim Futurama. Pra quem não conhece, chegando no entroncamento de Camarçari, vindo de Salvador, vindo de Simonsílio, do lado direito é Camarçari, do lado esquerdo onde fica o posto, não é? De gasolina, posto parente, né? Ali já é Dias Dávila. Tudo aquilo ali é Dias Dávila. Cadê as imagens? Bota no ar aí as imagens. Aí é Jardim Futurama. Olha aí, gente. Isso é uma escola. Do lado ali. Olha aí o mato tomando conta. A localidade abandonada. E o povo haver navios. E é isso que eu digo. Aí a prefeita ainda tem coragem. Cara de pau. Porque ela é muito cara de pau. A gestora dessa cidade, que deixa o povo no esgoto, é muito cara de pau. Essa prefeita não tem coragem de colocar o pé aí. Não pode. Não pode botar o pé aí, porque ela prometeu o quê para essa comunidade? E olha como está a comunidade aí. No lixo, no esgoto. Largado ao desprezo. Aliás, a culpa de Dias Dávila está assim. Não é só da atual gestão, não. Porque tem candidato aí, que já disputou várias eleições em Dias Dávila. E só conseguiu uma ambulância. Não é, Dilina? Dilina só conseguiu, Dilina. Uma ambulância. E um trator, Dilina. Um trator. Aquele de Araterra. Como Dias Dávila fosse 100% zona rural. Não existisse o centro da cidade nem nada. Só conseguiu isso. E se diz o novo também. Aliás, todo mundo é tirado a novo hoje, né? Em tudo quanto é válido que você vai, eu sou novo, eu sou novo, eu sou novo. Ah, essa aí é a cidade de Dias Dávila. A cidade de Dona Jussara. Aliás, eu soube, e perguntar não ofende, que tem um candidato aí, que está sendo bancado também, não é? Por Dona Jussara nos bastidores. É verdade? Estou perguntando, não estou dando nome, é os boas, quem quiser é que viste a carapuça. Diz que tem um candidato aí, em Dias Dávila, que a prefeita também está apoiando, ou seja, está apoiando dois candidatos em Dias Dávila, segundo as informações, e eu estou perguntando, Dona Jussara, é verdade isso? Se não der um, dá o outro. O outro, inclusive, diz que bate nela, né? Sobe no palanque e bate nela. Se diz oposição a ela. Mas eu soube que os dois estão sendo bancados pela prefeita Jussara. É para enganar o povo, é? Estou perguntando e perguntar não ofende. Comigo aqui a conversa é essa. Se Joutan falou, é verdade.